Considerando o que dispõe a lei orgânica do Distrito Federal, LODF, julgue o item a seguir. A LODF não prevê, expressamente, o princípio da moralidade administrativa. Porém, trata-se de princípio implícito que vincula todos os agentes públicos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte.